E aí quando vê essa notícia, eu fiquei tão eufórico, tão alegre, porque eu vejo, eu falei isso no vídeo, quem não assistiu, assista o vídeo que eu lancei hoje, eu fiquei muito feliz porque a FZ15 é uma moto para o lascado, para o brasileiro lascado, por mais que ela seja cara, ela é cara gente, 17 mil reais não é uma moto barata, mas é uma moto que dá para o cara, que é lascado mesmo, que ele pode comprar uma moto bonita, ele pode comprar uma moto ABS, ele pode comprar uma moto com segurança, com beleza, uma moto esportivada, não é esportiva, porque ela não tem uma potência esportiva, mas ela é esportivada, o que é esportivada? Pô, ela tem pneu grosso, ela tem um design esportivo, então a gente chama isso de esportivada, e eu não estou falando isso com nenhum desprezo, a Yamaha ou a moto, muito pelo contrário, era isso que a gente faltava, era isso que faltava para o mercado brasileiro, que a gente precisava, né? A gente está vendo aí a Bajaj chegando com motos nessa pegada, porque os indianos gostam dessas motos assim, e a gente vendo essa FZ15, a gente pelo menos vê uma das binárias se movimentando para agradar o brasileiro, não que o brasileiro goste de moto esportivada, Poxa, mas é um segmento, dentro das motos de baixa cilindrada, mas ainda assim, a FZ15 é uma moto que o cara, ele pode comprar e ter orgulho da moto dele, pô, e eu até achei um certo exagero, a Yamaha ter colocado um pneu 140, gente, 140, é muito largo para uma moto de 150 cilindradas e 12 cavalos, é muito largo, é um pneuzão, Então, eu acho que foi um exagero, não precisava, eu vi até alguns de vocês falando assim, poxa, podia ser um pneu de, podia ser um 130, podia ser um 130, não precisava ser um 140, mas está valendo, está valendo, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que está um pouco alto, está valendo, e a Yamaha colocou um 100, 140, 100 na frente, 140, A moto, ela tem uma pegada esportivada mesmo, painel legal, design bonito, acabamento legal, não é barata, mas é um preço praticado, está na média aí do preço das binárias, principalmente para peitar a Honda, Que já lançou as motos 2023 na mesma, aí eu vejo que os rondeiros piram, né, e ah, porque agora a Honda vai lançar a CBR 190 e blá blá blá, era para ter lançado agora, por que que não lançou? Por que que não fez aquela mudança que eu venho esperando há tanto tempo da CG 190? Cadê a Honda? CG 190, é isso que eu estou aguardando da Honda, a mudança da CG 160 para a CG 190, para a gente bater palma, é isso que a gente quer. Aí fica um monte de trouxa falando, ah, aí não vai ter mais desconto no IPVA, não vai ter mais isenção do IPVA, ô galera, isso que vocês viram lá no Senado, é uma medida autorizativa, já existe isso, tá, essa medida autorizativa é só para dizer, ah, beleza, a gente autoriza sim a isenção do IPVA, para motos até 160, gente, isso já existe, quem define isso são os governadores, essa medida que os senadores lançaram ao vento é simplesmente eleitoreira, é só para mostrar que está fazendo alguma coisa que já existe, então não cai nessa conversa desses políticos, é pura politicagem, é leitoreira, isso já existe, tem estados que as motocicletas a partir de 10 anos já são isentas, tem estados que já fazem isenção para motos elétricas, então isso depende de estado para estado e cada estado tem autonomia para decidir isso, tá, se fosse uma lei impositiva, ou seja, obrigatória, impositiva, aí sim, as motos de 160 cilindradas teriam isenção, até 160 cilindradas, mas não é uma medida impositiva, é autorizativa, então não cai nessa conversa, tá bom? Eu vi que muita gente ficou falando, a Honda não vai fazer isso porque vai perder isenção, isso é conversa para a boi dormir, tá bom? A Honda não faz porque ela não quer, então sim, era o momento da Honda ter dado esse passo, ter colocado o motor 190 na CG e nas suas variantes, na Fan, na Start, já aposentar o motor bosta de plástico 160, que eu acredito, vendo aí a lei do Promote, o Promote 5, que vai entrar em vigor agora em 2023, todas as motos homologadas até dezembro de 2022, terão até dezembro de 2025 ainda homologadas, então a gente ainda vai engolir três anos, três anos, três anos de CG 160, eu acredito que isso vai depender muito do mercado, tá, vai depender muito do mercado, mas se o mercado continuar na mesma, a Honda vai continuar empurrando esse motor 160 até 2025, dezembro de 2025, pode ser, eu não estou dizendo que vai, que será, é uma dedução aqui, pode ser que a Honda mude para o 190 a partir de 2026, quando a lei das motos homologadas até dezembro de 2022 já fica expirada, né, então todas as, por isso que vocês veem a Shinerai trazendo motos carburadas ainda, porque todas as empresas que homologarem motos até dezembro, Zontes está correndo, Raul Gil está correndo para homologar um monte de moto, a Dafra com as suas NH, né, está todo mundo correndo para homologar motos até dezembro de 2022, para que eles consigam usar essas motos homologadas até dezembro de 2025, a partir de 2026, são as regras de emissões de poluentes do Promote 5, e aí vai ficar muito difícil moto carburada ser homologada, talvez o motor 160 de plástico não consiga passar porque vai ter que aumentar a cilindrada, vai ter que aumentar a potência para poder entrar nas regras, mas isso, eu estou deduzindo isso, tá, talvez a Honda invente algum enjambro, alguma mágica lá para poder manter o motor 160 e continuar vendendo essa bosta, mas, voltando, eu estou contextualizando para vocês entenderem que a Honda, ela poderia ter dado o passo, colocado o motor 190, que eu brigo tanto assim, eu queria tanto bater palma para uma Honda para dizer assim, poxa, finalmente, o motor legal, o motor 190, numa moto legal, que é a CG, uma moto legal, básica, simples, não tem segurança, como agora vemos em algumas motos como a da Bajaj, Bajaj chegando aí com a pulsar, né, enfim, mas a Yamaha tomou a iniciativa de dar esse pontapé das binárias, e com uma moto linda, ficou linda, ficou irretocável, eu sei que vocês se incomodaram com o bocal do tanque, que merecia a mudança, mas, gente, a moto ficou linda, a moto ficou uma moto que dá orgulho de ter, da beleza que ela tem, e é uma moto com preço competitivo, eu não estou dizendo que é barata, mas é um preço competitivo, então o cara que não tem condição, mas ele sonha em ter uma moto esportiva, uma moto grandona, poxa, ele pode ter, para começar, ele pode ter uma FZ15, ele pode ter uma FZ15, curtir, ficar feliz, pô, moto bonita, legal, aí vai ter trouxa, sempre tem trouxa, né, dizendo, ah, a moto é manca, teve um monte de gente falando, porque essa galera, eles entendem que moto é para dar pau em outra moto, então, é para ter dó, é para ter dó dessas pessoas, e geralmente são pessoas, ou é piloto de teclado, ou é meninão, sabe, a galera que realmente ainda está em uma fase embrionária da vida, mas é normal, as coisas evoluem, tem gente que não evolui, tem gente que continua na fase embrionária, mesmo depois de velho, mas, eu entendo que a FZ15 é uma moto muito, muito bem-vinda, a Yamaha, ela deu um passo muito importante no mercado, ela subiu o sarrafo, eu não estou dizendo que a Bajad não chegou bem, chegou bem, mas a Yamaha, ela ofuscou completamente a chegada da Bajad, e foi estratégico, o Picolé de Chuchu fez isso estrategicamente, porque foi exatamente no dia que a Amarelo Motos anunciou as três motos vendidas pela Bajad aqui no Brasil, a primeira concessionária da Bajad é a Amarelo Motos, que eu mando o meu beijo a todos da Amarelo Motos, eu tenho que elogiar sim a Bajad do Brasil, que através da Amarelo Motos, que é a primeira concessionária Bajad no Brasil, faz história, anunciou ontem no Instagram, no qual eu fui lá, dei meus parabéns a Amarelo Motos, e desejo aqui, desejei ontem, desejo aqui de público o sucesso, meu carinho e o sucesso, eu espero que todos vocês também passem lá no Instagram da Amarelo Motos, Bajad, desejando sucesso para eles, e nesse mesmo dia a Yamaha lança a FZ15, então foi estratégico, foi para ofuscar, foi exatamente para mostrar, olha, a gente está no jogo, o Picolé de Chuchu acordou, a gente está no jogo, então foi muito legal, e eu fico feliz, porque como eu estudo o mercado, eu estou observando o mercado, eu vejo as movimentações, a gente vive num mercado muito letárgico, preste atenção, 2021 foi muito letárgico, a gente viveu até agora, agosto, muito de especulações, a Bajad vem aí, e vai botar fábrica, a Royal vai lançar, vai botar fábrica também, e a Lander, cadê a Lander, e enquanto isso o Picolé de Chuchu já estava preparando essa Fazer 150, a FZ15, e a Honda nada, e eu não estou falando de moto de alta cilindrada, por que que eu não estou, por que que eu fico muito mais empolgado? Porque as pessoas, em sua maioria, elas podem comprar motos de baixa cilindrada, Então quando eu vejo uma moto de baixa cilindrada sendo anunciada, com a qualidade que tem a FZ15, e a qualidade do motor Yamaha, eu vibro, eu fico feliz, e quando eu vejo a Bajad, através da Amarelo Motos, trazendo três motos excepcionais, a Pulsar 200, a Pulsar 160, e a Dominar 400, ou Dominar 400, se não me engano, são essas duas Pulsares, né, Pulsar, olha só quanta novidade, olha só quanta moto interessante, e moto segura, moto com ABS, é o sarrafo subindo, e mandando um recado para todo o mercado, dizendo, agora a gente está na nova fase, uma fase que as motos estão mais caras, o público precisa de uma novidade, e que justifique esses preços absurdos, não adianta, gente, a gente ficar pensando, e tendo esse pensamento de síndrome de cachorro vira-lata, que eu leio muito, infelizmente eu leio, porque o brasileiro tem síndrome de cachorro vira-lata, e aí eu leio os comentários assim, Ah, pra que ABS? ABS é na minha mão, se colocar ABS vai ficar mais cara, aí você vê porque o brasileiro é jumento, burro de carga, porque fica com esse pensamento de jumento mesmo, ABS é na mão? É no pé? Se botar ABS vai ficar mais caro? Então se fosse assim, a gente não teria cinto de segurança, não teria ABS no carro, não teria nenhum tipo de tecnologia, airbag, nada, nada, porque fica mais caro, mas tudo ficou mais caro, e tem que ter uma compensação nisso, porque senão só há lucro para as empresas, lucro que eu digo, somente lucro, sem nenhuma contrapartida, porque já há o lucro exorbitante aqui no Brasil, qual é a contrapartida para o consumidor? A contrapartida tem que existir, não somente em cores cabriocráticas, não somente em adesivos mediovais lá da Honda Graf, do meu querido João Vanderlei, não, tem que ter segurança, tem que ter design, tem que ter beleza, mas tem que ter ABS, tem que ter segurança nessas motos, e eu defendo sim, porque ABS salva vidas, e eu vibro, fiquei feliz pra caramba, e ontem eu tive que acalmar, baixar um pouco a vibe, tomar um banho, para gravar aqui, mais tarde, depois de eu acalmar um pouco, de tão feliz que eu fiquei, porque eu vibro quando tem uma moto de baixa cilindrada, acessível para a maior parte da população, para o povão mesmo, uma moto dessa, então que venham mais motos, que a Yamaha, que isso se espalhe, não somente na Yamaha, mas a Dafra, traga a Apache 160, que a Royal, traga a Hunter, num preço mais acessível, que a Bajaj, traga mais motos para cá, mais modelos para cá, que expanda suas concessionárias no Brasil, o mais rápido possível, para que a gente tenha uma briga boa, que a Hero venha logo para o Brasil, e que a Honda perca pelo menos, no mínimo, 10% da fatia, e que ela ao invés de ter 80, ela tenha 70, e que daqui a 10 anos ela só tenha 50% do mercado, e que a gente tenha um mercado mais ativo, olha que legal, olha como movimenta as coisas, e eu tenho certeza que com essa movimentação de uma das binárias, que é a Yamaha, colocando um preço sugerido de R$17 mil, que eu não estou falando que é barato, mas numa moto excepcional, porque a gente sabe que é durável, a gente sabe que é boa, não quero saber se é manca, é uma moto turbana, não é uma moto para correr, é uma moto esportivada, ela tem uma pegada esportiva, ela é esportivada, ela é bela, ela é para usar no trabalho, ela é para se deslocar, é uma moto segura, e é uma moto acessível, porque se você comparar com o motor de plástico da Honda, é muito melhor pegar uma Fazer 150, uma FZ15, então vejam, analisem os mercados, o mercado, veja quantas opções estão surgindo, observe, você não precisa escolher nada agora, mas esse é o momento que o sarrafo subiu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto